Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque a gente hoje tem ação na casa do trabalhador de Três Lagoas. Ontem nós falamos aqui que o comércio já começou as contratações temporárias e hoje tem o supermercado da cidade fazendo uma ação para contratar funcionários, Alfredo. Olá, Ana, isso mesmo, ação para fazer a contratação da mão de obra para operadores de caixa, repositores, empacotadores, açougueiros, auxiliares de açougueiro, entre outras vagas. A casa do trabalhador, nosso cinegrafista, Max, vai fazer algumas imagens, vou até abrir aqui para poder mostrar, movimentação está razoável. Essas 150 vagas para o supermercado, além também da empresa de reflorestamento, que está com bastante vagas disponível. E é claro, fora essas, outras vagas que estão disponíveis, porque tem, é claro, outras pessoas procurando vagas de emprego também em outros setores. Nosso cinegrafista vai dar aquela focada aqui, Max, açougueiro, uma vaga, ajudante de açougueiro, três vagas, ajudante de carga e descarga de mercadorias, quatro vagas, ajudante de eletricista, duas, aplicador de asfalto impermeabilizante para coberturas, duas vagas, atendente de lojas, seis vagas, auxiliar administrativo, cinco vagas, auxiliar de jardinagem, uma, auxiliar de linha de produção, onze vagas, onze vagas para auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, sete vagas, auxiliar de manutenção predial, duas, além, é claro, de outras como balconista, com duas vagas, camareira de hotel, seis vagas, campeiro na agropecuária, uma vaga, caseiro, uma vaga também, chefe de cozinha, quatro vagas, além, é claro, aquelas vagas que sempre estão com várias vagas, Ana. Motorista carreteiro, vinte e cinco vagas, motorista de caminhão, uma vaga, motorista de caminhão guincho pesado com munque, duas vagas, motorista de caminhão pipa, duas vagas, motorista de ônibus escolar, duas vagas, perdão, motorista entregador, uma vaga, além, é claro, de operadores de máquina, operador de pá carregadeira, duas vagas disponíveis, além de outras vagas no setor do comércio, servente de obras, construção civil, doze vagas disponíveis aqui na Casa do Trabalhador, total de duzentos e sessenta e duas vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Essas e as demais vagas estarão disponíveis no site RCN67 e, é claro, para quem precisa vir à Casa do Trabalhador, fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Mercadão Municipal e é aberto das sete às dezessete, não fecha para o horário de almoço e as pessoas podem vir que vai estar fazendo essa triagem, esse selecionamento, para tanto as vagas do comércio, quanto também para a indústria e a área florestal, que estão com bastante demanda aqui na Casa do Trabalhador.